Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você está com medo dos seus inimigos? Sério? Eles estão te perseguindo? Você está tremendo de medo? Por que você está assim? O Todo-Poderoso Deus é com você. Ele é o Todo-Poderoso, é o Majestuoso. Ele faz o que Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer. No exato momento Ele vai te livrar. Não temas, pois o Todo-Poderoso está com você. Lerei agora Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Portanto, você já está liberto, já está livre desses seus inimigos. A vitória já é sua, vaso, varoa, varão valoroso, varoa. Pois você é filho do Todo-Poderoso Deus. Não tema diante deles, pois o Todo-Poderoso está com você para te levar, para te abençoar. Em nome de Jesus, creia. A tua vitória é maior do que o teu medo. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.